Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do Ricardo Cândido a minha gratidão e paz a Deus, gratidão e paz a cada um de vocês pessoal, estou aqui no curral, eu fui buscar o gado, as vacas de leite lá embaixo, ontem à noite e como de costume eu sempre olho as bezerras, as vacas e eu notei que aquela bezerra da charmosa que está desmamada, ela estava com o papo inchada muita gente conhece como a papeira, a doença da papeira, a gente ficou mais científico, é o bócio normalmente acontece isso por falta de iodo, nessa época do ano, pastagem fraca às vezes ela não está ingerindo uma boa quantidade de sais minerais aí e falta iodo né eu vou estar aplicando uma medicação aí, vou estar fazendo um flucortan que é para desinchar, o flucortan aí, eles atuam em várias, tem várias indicações aí um deles aí é contra a inflamação e depois aí eu vou estar aplicando também o bociodo eu vou estar mostrando para vocês ali, fazendo 10 ml de bociodo e 5 ml de flucortan lembrando que o flucortan pessoal, vou aplicar hoje e daqui a dois dias, se no caso não resolver não pode aplicar todo dia, e o bociodo eu vou aplicar 5 dias aí, 5 dias 10 ml que é o recomendado aí pelo amigo veterinário aí, então pessoal, só lembrando isso eu sempre falo assim das medicação, mostro alguma coisa assim, mas esse aqui é o que eu uso que é, tem dado resultado para mim né, então eu sempre aconselho aí a vocês aí se tiver com problema de animal aí, com algum animal aí, sempre está consultando um veterinário aí ou uma pessoa mais, um técnico veterinário, alguma coisa assim, que possa te indicar o melhor o melhor medicamento aí, eu tenho tido resultados positivos aqui com esses medicamentos teve outro bezerro aí também que tinha esses dias para trás aí, que era o da laranja eu recuperei ele também, mas eu não fiz o vídeo, e hoje eu vou estar filmando ela ali ela está deitada ali, eu vou estar filmando ela para vocês dele pessoal, o remédio é esse ó, o bociodo e o flucortan o bociodo aí é a base de iodo, ele pode ser injetável tanto oral eu vou fazer hoje injetável no músculo aí ela está deitada ali, mas ela está comendo pessoal, ela está comendo isso já é de grande importância um parâmetro aí para a gente ver o animal aí, como é que está o animal aí é quando ele está comendo ou não está comendo, ela está se alimentando vou mostrar para vocês aqui ó, já teve pior olha lá, hoje não está tanto inchado não está inchado, mas não está, já teve caso aqui pessoal parece que tem uma, fica parecendo que tem uma laranja é uma inflamação que tem aí e se deixar não cuidar não cuidar, ela vira uma ela vai indo aí, atrapalha o animal alimentar a respirar tá bom vou estar fazendo a medicação ruim eu não vou conseguir filmar aí, porque estou sozinho eu vou derrubar ela pessoal, para fazer mais tranquilo vou derrubar ela, amarrar as patas dela aí para mim não correr nenhum risco aí de machucar eu, nem machucar ela e para colocar lá dentro do embarcador fica muito, muito, como ela ser menor para trabalhar, fazer uma intramuscular eu vou derrubar ela, fica mais fácil o manejo aí pessoal, depois de medicada aí está ela comendo aí ó já é um bom, um bom sinal o que eu falei, ela parou, mas está aí comendo preocupante quando para de comer está comendo já meio caminho andado aí é mais rápido a recuperação importante também né, sempre o tratamento logo no início né Charmosa, 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 Charmosa Charmosa e aqui está a irmã dela, irmão dela estão comendo separados os menores aqui é o bezerro da Charmosa atual pessoal, está aqui ela ela deu uma emagrecida pessoal que ela está se alimentando mas ela sentiu um pouquinho ela deu uma emagrecida ela estava mais gorda que isso não estava aparecendo as costelas dela aí mas está medicada pessoal agora aguardar desinflamar a garganta dela aí ó a papira dela aí continuar aí fazendo cinco dias aí mais quatro dias aí do do bociodo tá depois eu volto com ela aí espero que vocês tenham gostado pessoal quem gostou dá um joinha curta, compartilha indique para os amigos tá bom aquele abraço do Ricardo Cândido vamos embora pegar pegando com Deus no comando sempre gratidão e paz a Deus gratidão e paz a cada um de vocês que Deus na sua infinita bondade continue nos abençoando e nos protegendo até o próximo vídeo se Deus quiser e eu tenho certeza ele quer abraço a todos fiquem com Deus e vamos que vamos firme forte e bonito ora incomodar até o próximo vídeo se Deus quiser